O Carlos Eduardo 07 diz aqui, ó Monarque Igor, sou muito fã e apesar do convidado ter feito colab com o Eduardo Cunha e ser otaku, ele tá fazendo um bom trabalho na câmera. Caralho, que é o problema dele ser otaku, mano? Caralho, qual que é o problema de fazer colab com o Eduardo Cunha? Nenhum problema, a não ser que o colab seja, né? Corrupção. Não, que corrupção? Ele fica solto agora aí, absorvido. Ah, é verdade, o Lula também, né? Todo mundo inocente. O que que tu acha desse bagulho do Lula todo? Fala pra mim. Ah, eu acho bizarro. Ninguém teria o privilégio que ele teve de ter nenhum mortal, primeiro, teria o habeas corpus analisado pelo Supremo e ia morrer na segunda instância. E menos ainda o mortal não teria o mesmo habeas corpus analisado cinco vezes. Não o mesmo habeas corpus, mas com a mesma razão, com a mesma motivação jurídica que é a suspeição do juiz. Então ele teve o privilégio que ninguém teria. Tá, mas antes disso, e o processo todo, tipo... O processo não pode ser julgado porque a prova é ilícita. Então como que eles julgaram o suspeito se a prova é ilícita? Porque eles aprovaram o uso da ilicitude da prova. Bom, é você que acredita aí que tem futuro essa porra, né? Não sou eu. Não, mas os próprios ministros assumiram, a gente decidiu que faça em prova ilícita. Tá, então peraí, então peraí. Então o... É porque é o seguinte, vamos explicar melhor. O Supremo entende o que a nossa Constituição diz. A nossa Constituição diz que prova ilícita é imprestável. É o que o direito penal chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Tudo que veio de um processo nulo é nulo. Tudo que veio de algo ilegal, por exemplo, eu tô sendo acusado de roubar uma padaria. Pra provar que eu sou inocente, eu roubo a imagem da câmara da padaria, da câmera da padaria, pra mostrar que eu não roubei a padaria. Sim. Só que eu cometi um crime pra obter aquela prova. Eu não pedi, olha, juiz, oficie a padaria para mandar as imagens de câmera e eu me defender. Não, eu fui lá e roubei. Isso é uma prova ilícita. Eu não poderia usar isso em minha defesa, mesmo que aquilo fosse a prova cabal de que eu sou inocente. Isso é o que diz a Constituição. O Supremo entende que não. Que prova ilícita não pode ser usada pra acusação. Se o promotor foi lá e obteve a prova ilegalmente, ele não pode me acusar com base naquela prova. Mas se for usado pra me defender, eu posso roubar a imagem da câmara lá e usar. E essa imagem de câmera pode ser usada pra me absolver. Porque eles entendem que a defesa é ampla, a acusação é restrita, e que por isso, esse trecho da Constituição, a interpretação correta seria, só vale pra acusação, pra defesa não. Mas o que o texto da lei, e eu sempre sou mais favorável a interpretar o texto como ele tá escrito. E se você quer mudar, você muda via Congresso. Mas você tem outras correntes jurídicas que defendem que não. Mas você acha que faz sentido essa interpretação? Eu acho que tem. Que ela é positiva juridicamente? Não, não acho que seja positiva juridicamente. Eu acho que se a prova é imprestável, ela é imprestável. Tanto pra defesa como pra acusação. Parece que uma prova vaza ilegalmente, e você... Vazar a prova ilegalmente é uma coisa. Obter a prova ilegalmente é outra. Mas quem obteve a prova ilegalmente, não foi o cara que foi atrás da prova, né? Ele obteve através de um vazamento jornalístico, não foi? Então, mas a prova, ela foi... É por isso que é a teoria do surto da árvore envenenada. Tudo que vem dela não presta. Entendi. Então, mesmo que ele tenha... Não foi ele que comenteu o crime. Não foi o Lula que foi atrás. Mas foi um hackeamento. Foi uma invasão. Logo, se foi uma invasão, aquela prova deveria ser imprestável. Entendi. Até porque existe o argumento que ele poderia ter sido editado as mensagens, né? Também. E seria inverificável. Ou você concorda com isso ou não? Eu não sei se é verificável, se não é verificável. Aí eu já não... Entendi. Eu já não uso opinar. É. Mas que é ilícito é... Segundo a Constituição, mas o Supremo entende de diferente. Entendi. Quem julga o Supremo? O Supremo tem a... No sistema... Nas democracias ocidentais, o Supremo tem a palavra final. E é isso. Não é só no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos também. Mas quem que fiscaliza o Supremo? É o povo, né? É o Congresso. É o Senado, né? Teoricamente. Entendi. O Senado tá com o rabo preso, né? Porque é todo mundo bandido. Caralho. Atenção, Senado Federal. O nosso querido monarque não quis dizer que é todo mundo bandido. Ele quis dizer que dentre um Senado de pessoas honradas, e corretas... É possível que haja. Existem algumas, possivelmente, algumas laranjas podres que contaminem o trabalho valoroso dessa grande instituição que é o Senado da República. Pô, mas se o fruto tá contaminado, o problema já não é... Joga fora tudo? Tentando te ajudar, mano. Porra. O maluco tá transcendendo no próprio crime. Tá. Beleza. Então tá bom. Entendi esse lance aí que tu acha que não deveria soltar o Lula baseado numa prova ilícita. Mas... E prendeu o Lula do jeito que foi feito. Também teve algumas ilegalidades do processo, não teve? Eu acho que as ilegalidades que aconteceram, como por exemplo, uma das mais citadas é o vazamento da conversa do Lula com a Dilma. Que o Moro não poderia ter soltado porque a partir do momento que chegou em alguém que foram privilegiados, ele deveria ter mandado pro Supremo. Essa foi uma prova que foi anulada, declarada nula na segunda instância. E que o próprio Moro depois voltou atrás e falou que realmente era uma prova que ele não poderia ter utilizado. E que foi... Mesmo sem essa prova, o Lula foi condenado. E você teve condenações que não foram prolatadas pelo Moro, que foram prolatadas pela Gabriela Hart, que é quem assumiu depois do Moro. Eu acho que não faz sentido anular todas as condenações, inclusive as que, só porque o Moro produziu prova, teria anulado a sentença da Gabriela Hart e da segunda instância e depois a confirmação da STJ e da STM. Tá. Vamos ser sinceros. O que está acontecendo é os amiguinhos do poder já falaram ô, está na hora de ativar o Lula aí, né? A carta Lula, né? Porque Bolsonaro de ver que não dá, né? Vamos ativar a carta Lula porque vai que entra um outro aventureiro aí e aí a gente perde o nosso escopo do poder. A gente quase perdeu com o Bolsonaro. Graças a Deus ele era um cara com o rabo preso e deu pra gente controlar. Mas vai que o próximo que vem aí é um maluco mesmo, tá ligado?